2022, a Saveiro completa 40 anos. A gente já teve a quadradinha, teve a bolinha que virou a G3 e depois a G4 e teve a G5 que virou a G6 e a G7. Aqui temos o exemplar da Saveiro Cross, cabine dupla, fabricada em 2015 e modelo 2016. Então é uma versão cabine dupla que é uma resposta da Volkswagen, a Fiat, que trouxe de volta esse formato no final dos anos 2000. Na época a gente esperava que os engenheiros da Volkswagen criassem uma versão com quatro portas, mas para decepção de todos, as duas portas foram mantidas. E por falar em portas, a Saveiro usa um modelo que é típico de carros com duas portas, com linhas mais curvas e que dá muito mais harmonia à estética, ao desenho final. Então são portas grandes que facilitam o acesso ao banco traseiro. Claro, não é como um quatro portas, mas o resultado estético é bom e o acesso ao banco traseiro também é interessante. O design todo é bem harmônico, um carro típico Volkswagen que demora a envelhecer, por isso que o projeto já tem tanto tempo e mesmo assim é interessante. Então essa versão Cross tem apliques nos para-choques, que ajudam a proteger a pintura, aplique na lateral, tem um aplique aqui embaixo na caixa de ar que simula um estribo. E o interessante, um recurso interessante é essa folha de teto aqui elevada, justamente para ampliar o espaço da cabeça no banco traseiro. Então, para não deixar o design esquisito, esse rack de teto aqui é padrão em todas as versões da Saveiro. Tem rodas esportivas com pneus de uso misto e aqui na traseira um desenho bem limpo, com um para-choque típico de automóvel, que parece até um pouco frágil. A tampa até acompanha, ele acompanha aqui o movimento da tampa e a tampa tem um assistente de abertura. Isso aqui não funciona como porta-malas. A capota marítima não protege totalmente da poeira, nem de água e nem proporciona muita segurança, então não dá para deixar a carga valiosa aqui dentro. Apesar dela ter fechadura aqui. Então, é um carro para jovem, um carro para quem não necessita de um porta-malas e também não precisa carregar gente com frequência no banco traseiro. Recentemente eu fiz o teste do banco traseiro, um comparativo com a estrada da mesma época e a Saveiro se destacou porque tem um acesso bem interessante. No caso, o acesso aqui é bem fácil, bem amplo, não é nada dificultoso. E o espaço também é bem satisfatório. O espaço para a cabeça aqui, eu que tenho 1,69m, mais conhecido como 1,70m, não tenho dificuldade aqui dentro. O encosto é um pouco vertical, mas a gente está em uma picape, então é uma adaptação. Vamos falar agora do motor. Essa versão aqui, ela usa um motor 1.6, diferente das outras versões. Essa Saveiro aqui usa um motor da família EA211, que é um motor que dá origem à família TSI. Família 1.4, 1.0, de 3 cilindros, inclusive, é um motor bem mais moderno. Esses faróis aqui, que esse exemplo lá está usando, não é original de fábrica, são faróis personalizados. Então aqui é o motor 1.6 MSI da família EA211. Ele entrega potência 9% maior e praticamente o mesmo torque, com a desvantagem de ter um pico em rotações bem mais altas. É um motor todo feito de alumínio e por isso é 15% mais leve e tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, o coletor de admissão dele aqui fica na frente. O motor EA111, mais antigo, ele fica lá atrás. Então o coletor de escape fica aqui atrás. O consumo é praticamente idêntico e tem outra coisa. Os dois motores, o velho e o antigo, precisam ter a correia de comando substituída a cada 120 mil quilômetros. Esse motor aqui é 16 válvulas e ele tem variação no comando de admissão. Sendo um motor de desempenho, de características tão parecidas, por que a Volkswagen adotou ele? Porque ele traz, ele permite uma arquitetura eletrônica bem mais moderna. Então a arquitetura que vem com ele permite a instalação de controle eletrônico de estabilidade e de controle eletrônico de tração. São recursos dessa versão Cross. As outras versões com motor antigo, essa velha de 2022 mantém o motor antigo, não tem esses dispositivos eletrônicos. Aqui tem um forro no capu para reduzir o nível de ruído, que as outras versões não tem. Então é um motor moderno, mas com um desempenho bem parecido. Na estrada vamos ver qual é a diferença de fato. Então é um carro de muito bom gosto, muito bonito, com a estética bem interessante. E que não envelheceu, apesar de ter tanto tempo de mercado. Eu gosto dessa fase do Gol G5, que evoluiu muito em relação ao G4, a posição de dirigir. O G4 tinha um volante levemente enviesado, que atrapalhava um pouco a posição de dirigir. Então tem amplas regulagens, aqui eu tenho um ajuste de altura, de profundidade também, bem amplo. E eu tenho um ajuste aqui de inclinação do assento. Então quem gosta de rodar um pouco mais perto do asfalto, um pouco mais inclinado, vai encontrar uma posição muito satisfatória aqui. Essa versão tem um revestimento exclusivo, uma espécie de padrão couro com cor vim. O volante aqui tem comandos do som e do computador de bordo, e um revestimento em padrão couro. Tem uma pega bem interessante, é um volante de três raios, com um tamanho bem agradável. Aqui eu tenho iluminação, e um revestimento todo preto no teto. É uma versão mais esportiva, e isso dá um aspecto interessante. Então vamos ao que interessa, dirigir. A gente está num carro aqui, projetado em meados dos anos 2000. Então tem um quadro de instrumentos simples, com dois relógios grandes, de fácil leitura. Um repetidor do velocímetro aqui no centro. Tem um rádio também convencional, não dá nem para instalar um multimídia aqui, a não ser que eu troque essa moldura. E um acabamento típico do Gol, do qual a Saveiro é derivada. Então mesmo a Saveiro 2022, apesar de ter um painel um pouco diferente, mantém esse mesmo padrão de acabamento aqui. E rodando um pouquinho aqui, logo se descobre as qualidades desse motor. Apesar dele ter número de desempenho, consumo muito semelhantes ao do EA111, ele é bem mais suave, ele gira mais solto. Ele não parece incomodado em alta rotação. Ao contrário do outro, que parece que vai desmontar depois que passa de 4 mil rotações. Aqui a entrega de torque é bem mais linear. Então eu consigo explorar mais as marchas. O que não é um problema aqui nesse câmbio. É um câmbio de engate bem preciso, bem silencioso. Que apesar de tanto tempo que está na Volkswagen, desde talvez o Polo ou o Golf, ainda é uma referência no mercado. Eu vejo a estrada como uma opção excelente para quem gosta de dirigir. Para quem quer uma picape que não vai para o serviço pesado mesmo, e que pega a estrada com frequência, e principalmente gosta de dirigir, é a escolha perfeita. O carro é muito bom, não parece ser exatamente uma picape. Até porque na traseira eu tenho uma suspensão eixo de torção, uma suspensão de automóvel mesmo, e até freios a disco. Então são duas exclusividades. No caso aqui, a combinação de eixo de torção e freio a disco é uma exclusividade da Saveiro. Todas as versões, aliás. A Saveiro Cross cabine dupla não faz sentido como carro de trabalho, e muito menos como carro familiar. Não tem porta-malas e nem fácil acesso ao banco traseiro, afinal, é uma picape com apenas duas portas. E em que pese os pneus de boa aderência na terra, a decoração esportiva em nada contribui no serviço. Infelizmente, nem tudo precisa fazer sentido, e a picape conquista pelo conjunto. É bonita, esperta, econômica e prazerosa de guiar. Estrada Trekking e Estrada Adventro aparecem como as únicas alternativas. São igualmente confortáveis e espertas, mas entregam suspensão mais robusta e porta adicional. Na prática, são melhores no passeio e no trabalho, mas não tanto ao volante.